Olá, se tem alguma coisa que eu gosto é vídeo de aparição de fantasma, sabe aqueles vídeos com a qualidade tremendamente horrível, com a câmera balançando e com os caras gritando no meio do vídeo por causa do suposto fantasma? Sinceramente, eu acho isso divertido. Quando eu era menor, eu tinha muito medo desses vídeos, só que ao mesmo tempo eu via porque eu achava legal por algum motivo. Sim, esse era meu entretenimento. Hoje eu acho esses vídeos bem legais, pra dizer real. Quer dizer, muito legais dependendo de cada um. Eu acho legal, já outras pessoas, eu não sei. Mas são legais não só pela aparição do tal fantasma, mas quando pegamos para analisar esses vídeos, fica muito diferenciado. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque é um negócio que eu curto assistir, e eu vim trazer aqui. Eu assisto um canal chamado Serious Pux, onde ele compila vídeos de pessoas que supostamente gravaram fantasma, criaturas e coisas estranhas com uma câmera. Ah, mas é tudo falso. Parabéns. Ah, você quer um prêmio? Não, mas sério. Esses vídeos são tipo aqueles filmes de terror com fantasma e tudo, só que com um orçamento de... três cruzeiros. Eu provavelmente estou sendo louco de gravar esse vídeo aqui porque não é um assunto que todo mundo curte, mas eu precisava. Eu gosto muito disso. Todos os vídeos que eu mostrar aqui são em ordem aleatória. Não tem um de melhor e pior. E só avisando que a maioria desses vídeos, se não todos, estão com uma qualidade duvidosa. Mas enfim, chega de enrolação e vamos lá. Em julho de 2008, dois amigos estavam jogando futebol. Até que um deles acaba vendo uma figura estranha. Mas quando eles vão lá ver, a figura de repente some. Veja. Olha, olha que é isso, We? Qual, We? Isso? Não, isso não chegou a ver o que aconteceu. Não, não sei, we. Vamos lá. Olha, olha. Olha, olha nos caiu um duende. Ah, qual duende? Não, não, mas. Aqui tem que estar escondido. A ver. O que é isso? Por meio de um ritual específico, ela ficaria doente e morreria logo em seguida. Em algumas lendas contemporâneas, os chaneques são descritos como crianças com o rosto velho, que fazem as pessoas se perderem durante 3 ou 7 dias, após os quais as vítimas não conseguem se lembrar de nada do que aconteceu, embora se pense que são levadas pelos chaneques para sua casa no mundo inferior, cuja entrada é uma samalma seca. Show de bola! Fantasma na casa abandonada Tá aí, um título genérico. Três garotos foram até uma casa abandonada. Um dos garotos que está vestindo uma camisa roxa ficou na frente da casa. E como esse vídeo é bem antigo, o pessoal naquela época usava música de filme de terror, como a música do Halloween, que é o caso desse vídeo. Então eu terei que retirar o áudio original do vídeo por causa dos direitos autoriais. Mas caso você queira ver todos os vídeos, todos os links estarão na descrição. Bora ver de novo com um zoom e um pouco mais lento. Agora vamos falar de Gnomos. Sim, Gnomos. Nesse vídeo mostra alguns garotos jogando futebol dentro de casa, quando o Gnome aparece. Eles tentam perseguir, mas o Gnome acaba sumindo. Esse vídeo também é doméstico. Muitas coisas acontecem por lá, hein? Mas vamos ver o vídeo. Tchau, gente. Vem com um amigo... Vale, vamo ao meu senhor! Amanhã vamos contra o Atlético Atlético de onde? Aqui na frente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, vai! Não vi isso! Não vi isso! Não vi isso! Não vi isso! Põe, põe! Cara, eu não estou dizendo que todos os vídeos que a gente viu até agora sejam reais. Mas eu também não boto minha mão no fogo dizendo que sejam falsos. Porém, esse daqui pareceu o menos verídico de todos. Os caras abrem o bocão e começam a gritar, daí um outro cai no chão de uma maneira estranha e eu sei lá, hein? Óbvio que se eu visse alguma coisa fora do comum eu também gritaria de medo, mas do jeito que os caras gritaram aqui foi um pouco estranho. Mas aparentemente no México os gnomos barra duendes barra elfos são uma coisa bem popular lá. Esse vídeo vem da Argentina. Quando o grupo de garotos estão brincando, no fundo é possível ver uma figura estranha que acaba assustando os garotos e o garoto segurando a câmera tenta dar um zoom antes de todo mundo entrar em pane. Não se sabe ao certo o que poderia ser essa criatura. Na descrição do vídeo do usuário que fez o upload disse que pode ser um Goblin. Porém, como eu disse, não se sabe ao certo. Antes eu preciso explicar o que é um Pocong. Um Pocong, conhecido também como Shroud Ghost, é um fantasma que se diz ser a alma de uma pessoa morta presa em uma mortalha. Esse tipo de fantasma é bem conhecido na Indonésia e na Malásia. Nesse vídeo enviado em 2008, um rapaz está andando em uma bicicleta enquanto seu amigo o filma. Eu não consigo entender o que eles estão falando, mas provavelmente nada de importante até certo ponto do vídeo. Até porque só as 40 segundos do vídeo, algo estranho acontece. Veja. De acordo com as crenças tradicionais, a alma de uma pessoa morta permanecerá na terra por 40 dias após a morte. Se os laços sobre a mortalha não forem liberados depois de 40 dias, diz-se que o corpo salta da sepultura para avisar as pessoas de que a alma precisa ser liberada. Depois que os laços forem liberados, a alma deixará a terra de verdade. Por causa dos seus pés amarrados, eles não conseguem andar, o que só dá a capacidade deles pular como um coelho. Algumas pessoas dizem que às vezes eles podem voar e até mesmo se teletransportar. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo 5 fantasmas capturados por câmeras. Ninguém gostou desse vídeo, mas é algo que eu precisava fazer. Eu cresci vendo esses vídeos, então é algo que eu particularmente gosto, mesmo sendo pouco verídico. E é isso. Tchau.